Rápido, ele é bom de prova. Lá vai o Matheus, o monstro. Tom, você deixou de vender. Você perdeu o tempo. Ah, tá. Mas o Matheus já achou duas partidas. Ele é rápido, hein? Ele é rápido, ele é bom de prova. Lá vai o Matheus, o monstro. E a quarenta. A prova do Matheus. Cabiu dois tótens. Prova do Anjo no BBB 24. Olha só o Matheus. Ele é muito bom de prova. Ali foi o tempo mais rápido agora. Com um minuto e quarenta de prova, barrou todo mundo. Foi logo o primeiro e já botou um tempo maravilhoso desse. Ele teve muita sorte e também foi muito rápido, porque ele conseguiu achar rapidamente todas as placas que precisavam. Então o Matheus se salva ali com o colar do Anjo. E provavelmente nesse paredão nós teremos Alane, Davi e Giovana. Porque Giovana vai ser indicada direto pelo Buda, que é o líder da semana. Estão acompanhando a prova do Davi. Davi avanciou. Segunda plaquinha para o Davi. Acompanhando a prova do Anjo do Davi. E olha só, ele também demorou bastante, tá? Para fazer a prova, não conseguia encontrar as plaquinhas. Se perdeu dentro do labirinto. Fez a prova ali em três minutos e quarenta e dois segundos, que é muito tempo, né? Olha só, a Alane já tem cinco minutos que ela está dentro lá do labirinto. E até agora não conseguiu encontrar as plaquinhas. Está perdida, não sabe nem mais para onde ir. E está rodando igual uma barata tonta. Já era, já está fora. E o Anjo é do Matheus mesmo. Alegreti, vamos comemorar que o homem é bom de prova. Ele é bom de tanquinho, ele é bom de tudo. E botou mais uma no bolso. Mais uma prova aí para a conta do Matheus. E depois... E aí E aí E aí O que é isso?